Gente, que alegria. Eu não canso de falar a emoção, a alegria que eu sinto de apresentar esse programa. Esse programa Frente a Frente com o Bernard, para mim, é o que move. Apresentar uma emissora com uma BCC Internacional Television, melhor ainda. É muito legal. Mas tudo isso acontece, tudo isso porque você está junto com a gente. Você nos assiste, você dá opinião, você nos critica, você nos elogia. Essa é a alma da televisão. O apresentador precisa disso e vocês são participativos. Obrigado. Gente, hoje eu vou apresentar um programa muito legal sobre o que é o mais difícil com essa pandemia, que é o direito imobiliário, o direito do condomínio. O que é? Qual é o mistério? O que você, como pagante do condomínio, como condomínio, você tem direito ou você não tem? Então, isso é muito legal. Não esqueçam que com essa pandemia está havendo um pool imobiliário muito grande. Eu não consigo entender, tenho perguntado, ninguém consegue entender. O que está se vendendo de imóvel é brincadeira. Num país que está toda recessão, o povo não tem dinheiro. Não sei se... Acredito que sejam os juros baixos que está acontecendo isso. Hoje, eu trago uma pessoa muito importante. É um dos melhores advogados na área de condomínio, direito imobiliário. Eu falo do doutor Renato Levi, que vai nos... Sabe aquela vontade que você tem de perguntar, de você saber? É tudo isso que ele vai fazer com a gente. Vai nos explicar tudo isso. Será? Aquela pergunta que hoje todo mundo... Hoje as assembleias são tudo pela internet? Mas tem valor. Ele vai nos falar. Doutor Renato, que prazer receber o senhor, poder lhe entrevistar, poder aprender e consumir um pouco dos seus ensinamentos, levar para esse grande público que nos assiste um pouco de informação. Hoje eu acho que não tem uma pessoa que não tem dúvida. Eu acho que o único que não tem dúvida é o senhor, porque conhece muito. Certo? Mas hoje a gente vive sem saber como funciona. Eu tenho direito, eu tenho com essa pandemia, eu tenho direito de usar um salão de festas, eu posso levar um amigo meu, eu posso usar piscina, não posso usar. O que é? Eu posso andar nas áreas comuns? Eu preciso usar básica? Eu não preciso usar básica? Eu acho que são as coisas mais questionadas e que as pessoas mais têm vontade de saber. Doutor Renato, eu reitero, é um motivo de muita alegria o senhor estar nos dando essa entrevista. Então, sobre o direito imobiliário, eu queria muito saber do senhor. Hoje, com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade, como está a relação das pessoas do condômino, com outros condôminos, com o síndico, com o conselho fiscal? Como que estão as relações hoje? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você, com seus telespectadores. Nós temos um problema sério entre condôminos, condomínio, síndicos, presidentes de associações. São pessoas. E pessoas, cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma forma de impor e até colocar os seus pensamentos e, dessa forma, as pessoas acabam gerando conflito. As pessoas têm conflitos. Mas, aos poucos, as pessoas estão conseguindo entender que nós temos que ter uma boa comunicação, uma boa comunicação, porque senão, esse tempo de pandemia que nós... As pessoas acham que já acabou, mas não acabou ainda. Nós estamos num... O nosso novo normal nem começou ainda. Nós estamos tentando, às duras penas, passar por esse tempo de pandemia, coronavírus. Mas eu acredito que nós vamos passar com a máxima certeza, nós vamos ter uma vacina, um tratamento que gerará tranquilidade a todos e vamos voltar ao que era antes. Ao que era antes, eu acredito que não, porque a tecnologia... Nós estamos aqui fazendo uma entrevista por vídeo, videoconferência. Então, com a máxima certeza, o nosso novo normal, o nosso normal, será muito diferente e com muita tecnologia. E não vai ser diferente com os condomínios. As pessoas que moram em condomínios. O senhor tocou, e eu gostei muito, o senhor tocou num problema muito sério sobre a pandemia. A pandemia não acabou. As pessoas têm responsabilidade que a pandemia tem que... A pessoa tem que ficar em casa, não sair sem máscara, porque é um pouco de liberdade que nós conseguimos. Não quer dizer que nós estamos livres. Vocês vejam o que está acontecendo na Europa. a segunda onda. A Alemanha praticamente não conheceu o coronavírus. Veja a quantidade de pessoas infectadas. Já estão todos os países da Europa tendo problema, novamente, de hospital, de poder internar as pessoas. Então, vamos ter responsabilidade. Então, Renato, eu queria lhe fazer uma pergunta. Hoje se sabe que a constância de vida em comum, certo? Esse negócio de não poder sair de casa, de você ficar dentro de casa, entre os casais, está criando um problema muito sério. Brigas, feminicídio, tudo isso que vem porque as pessoas não aguentam ficar dia, tarde, noite juntos. Tem que ter. Nas relações de condomínio, está acontecendo isso? Excesso de braveza, de briga, de ignorância. Está acontecendo isso também? Antes de falar sobre isso, não é só casais, não. Filhos também. Eu tenho dois pequenininhos aqui. Tenho gêmeos de seis anos e meio. Ao acabar a pandemia, muita gente vai querer fazer doação de filho. Porque sete meses juntos... Você está sendo muito feliz. Meu Deus do céu, não é fácil, não. Mas essa relação condominial entre condomínio, o condômino, entre os vizinhos, é muito complicado. Não é fácil. Como eu disse no início do programa, as pessoas têm divergências. Acaba gerando conflitos. E precisa dirimir os conflitos. O que eu tenho muito visto, o nosso escritório é muito procurado para dirimir conflitos. Nós temos vários e vários clientes, condomínios, que nos procuram e falam, olha, doutor, estou com um problema entre dois condôminos. Um está trabalhando home office e o outro está fazendo ali uma obra. E acontece. Está acontecendo muito isso. As pessoas estão fazendo obra, aproveitando, fazendo obra. Até mesmo a pessoa, eu tenho um amigo que está fazendo ele próprio uma obra no quarto dele. No quarto de casal dele. E atrapalha? Atrapalha. Óbvio que atrapalha. Porque as pessoas precisam ter bom senso das duas partes. Tem uma obra? Tem uma obra. Ah, mas eu preciso trabalhar. Precisamos entrar num consenso. Então, todo mundo tem direito a fazer uma obra, todo mundo tem direito a trabalhar. Precisa ter um consenso. Obviamente que nós temos pessoas dos dois lados. Ou excesso de barulho, ou até mesmo a pessoa muito exagerada, que não quer barulho nenhum. Aí essa pessoa vai ter que morar no campo. Porque vai ficar um pouco difícil de não ter nenhum tipo de barulho. Mas as pessoas têm que respeitar os direitos das outras. Não tem como viver numa micro sociedade, que é o condomínio, sem respeitar o direito uma e respeitar o direito da outra. Não tem como. E as pessoas têm aceito negociar, ceder um pouco, em benefício do outro? Ou está acontecendo a intransigência? Olha, chega num consenso. Nós, no escritório, nós temos atuado em algumas resoluções de conflitos. Chega num consenso. Chega. Porque é o que eu disse anteriormente. As pessoas têm pensamentos diferentes. As pessoas, às vezes, querem impor as suas vontades. Mas precisa, obviamente, que uma respeite a vontade da outra e a outra respeite o direito. E também a vontade da primeira. Não tem como fugir disso. Então, há, há, há muito, há consenso. É difícil não ter consenso. Muito difícil. Durante essa pandemia, quais os principais conflitos que têm acontecido nos condomínios? Primeiro, barulho. Barulho entre vizinhos. Né? Esse barulho. Cachorro. Né? Cachorro, principalmente, pelos latidos. Isso tem bastante. É... Obra muito pouco, porque, durante muito tempo, os condomínios não deixavam terceiros se entrarem no condomínio, principalmente para fazer obras. Então, um pouco difícil. Mas muita gente acaba fazendo barulho, acaba incomodando uma pessoa ou a outra. Então, barulho, latido, barulho de vizinho, pessoas que ficam o dia inteiro andando em cima da unidade do outro, porque não tá saindo, né? Não sai. Agora, diminuiu bastante. De agosto pra cá, esses últimos dois meses, foi bem mais tranquilo, muito mais, bem mais tranquila essa parte sobre barulho excessivo. Só que nós começamos a entrar devagarinho, nós estamos entrando em uma outra parte, que é o barulho, aglomeração dentro de condomínio. As pessoas acreditam agora que podem chamar todo mundo pra fazer festa na sua unidade, ou festa na churrasqueira, na piscina. Não pode. Nós não estamos no azul, nós passamos agora, recentemente, pro verde, e os condomínios têm ainda que respeitar todas as normas de segurança. Não pode perder de vista isso. Não pode perder de vista. E esses problemas de festa, vamos popularizar um pouco, esse problema de festa nos apartamentos, está acontecendo muito atualmente? Que faça barulho até de madrugada, todo? Olha, até de madrugada eu não tive nenhuma notícia ainda. Mas eu tive algumas reuniões com alguns síndicos, que nós damos assessoria, e o problema não é festas altas da madrugada, altas horas da madrugada, e nem muita gente. Mas as pessoas começaram a flexibilizar um pouco. Chamando algumas pessoas para ir nas suas casas, nas suas unidades, um jantar, um barulho excessivo, algumas unidades, algumas pessoas acabam exagerando um pouco, chamando mais gente do que o normal, o que deveria ser o normal, e acaba gerando conflito. Acaba gerando um conflito. Primeiro, um conflito com a pessoa que está vendo, muita gente naquela casa. Fala, pô, mas não pode muita gente nessa casa, e a pessoa está chamando. Então, esse é um problema. O segundo problema é o barulho excessivo. As pessoas precisam entender ainda que não podemos incomodar nossos vizinhos. Não pode. E não é porque é à noite, é qualquer horário do dia, não se pode incomodar. Começou a incomodar, nós temos um problema. Então, não pode incomodar. Como os síndicos estão se portando? Eles estão conseguindo fazer uma conciliação? Como que está? Porque normalmente não são profissionais. São pessoas que foram eleitas e guinadas ao cargo. Como que eles estão conseguindo sair? Olha, um problema. Mas você tem ajuda. Tem ajuda do jurídico, tem ajuda da administradora, que acaba auxiliando, orientando. No escritório nós orientamos. Primeiro, tente uma conversa com tranquilidade. Vamos chamar a atenção. Até porque eu vejo de uma forma. Nós precisamos ter bom senso. Você vai multar de uma vez, na primeira vez? Acho que precisei com um pouco de calma. É, é, é. Conversar primeiro. Depois, não respeitou na segunda vez, então começaremos a dar as multas, aplicar as multas, as penalidades. Mas com calma. Porque as pessoas estão um pouco irritadas. estão mais irritadiças, estão com pouca paciência. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos. O estresse que foi gerado com esse isolamento. Criança dentro de casa. Imagina criança dentro de apartamento. Então, deixam as pessoas um pouco mais irritadiças. Agora, precisa ter uma pessoa ao lado, um especialista ao lado, que seja uma administradora, que seja um advogado. Lá no escritório, nós fazemos bastante mediação. Nós temos uma mediação no escritório, até mesmo para deixar as pessoas, o síndico mais confortável. É um terceiro, é uma pessoa de fora que faz essa mediação, que tenta resolver o conflito. Isso é muito interessante. Os síndicos têm utilizado mais a conversa e menos aplicação de multa. Isso é um fato muito importante, realmente. Uma pergunta curiosa. Hoje, eu acho que em todos os condomínios, existe a obrigatoriedade nas áreas comuns de a pessoa usar a máscara e álcool gel. As pessoas estão colaborando ou estão criando problema? Não, estão colaborando. Todas estão colaborando. Eu não tenho reclamações de síndicos e presidentes, diretores de associações que dizem que os condomínios, os moradores, não têm respeitado. Eu tenho um feedback positivo quanto a isso. As pessoas têm, sim, utilizado máscara, têm, sim, utilizado álcool. O isolamento, assim, o distanciamento fica um pouco difícil. Isso pode ter um pequeno problema, tá? Mas máscara estão utilizando. Agora, na piscina, como é que você vai utilizar máscara numa piscina? Então, fica difícil. Agora, acaba tendo um pouco mais de contato. Me diga uma coisa. Como que se... Hoje, eu não sei, eu não sou especialista, nem tenho tanto conhecimento. Mas, por exemplo, hoje, a academia que tem nos prédios, piscina, tudo, como que faz hoje? O meu prédio, por exemplo, eu moro num condomínio. Está proibido tudo. Na academia, você pode entrar até três pessoas. Não, é uma academia pequena, até três pessoas. O personal não pode entrar, não pode entrar ninguém. a não ser... A piscina continua fechado. A quadra de tênis, quadra disso, quadra daquilo, também não pode usar. Como que se faz? Como que se processa isso? Isso vai até quando? Eu digo uma norma jurídica para proibir. Sim. Então, nós já passamos essa fase de tudo fechado. Nós passamos. Estamos numa fase verde. até na fase, se não me engano, laranja, não teve uma flexibilização, mas a partir do momento que passamos para a fase verde, os condomínios começaram a ter uma flexibilização. Qual é a flexibilização? Piscina. Com a hora marcada? Sim, com a hora marcada com algumas famílias, respeitando o isolamento. Eu já vou chegar num problema já, já. Segunda, academia, hora marcada, por família. Não se coloca mais do que uma família na academia. Então, tem que ter hora marcada. churrasqueira. Churrasqueira para a família, sem chamar pessoas de fora. Então, isso gera uma certa segurança. O que nós temos visto é uma tentativa de burla. Uma tentativa de se quebrar essa flexibilização e flexibilizar tudo. Isso, os síndicos e as associações têm segurado bastante. têm tido, inclusive, alguns problemas. Agora, quando nós abrimos o flexibiliza, obviamente, temos que respeitar as normas de segurança. Quem fiscaliza? Precisamos colocar mais uma pessoa para fiscalizar, um empregado para fiscalizar. Então, gera mais custo. Gera mais custo. Mas, obviamente, que as pessoas querem flexibilizar um pouco mais. nós tivemos um caso recentíssimo, acho que foi há dez dias atrás, uma parte do condomínio quer flexibilizar, outra parte não quer flexibilizar. O parquinho. E qual foi a solução? Vamos pegar o parquinho e agendar, no máximo, a família. Por quê? Porque tem crianças no apartamento e já estão estressadas, as crianças estão estressadas. Nós vamos ter um problema agora, daqui a pouquinho, né? Halloween. Halloween. Foi quando nós fomos consultados hoje para um cliente que os síndicos querem abrir para fazer somente entre os moradores, o Halloween. só que a associação e a maioria, a quase, a grande maioria dos moradores, os condomínios não querem. Mas uma minoria quer. Como segurar isso? Obviamente. Tem que fazer como, não é esse o nome, mas como se fosse um decreto, né? Decreta que não vai poder e acabou. E vai se aplicar a multa, né? Doutor, eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno break. Nós voltamos já. Só um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E jamais perder a esperança Adquira já Drogas, o início do fim E invista em sua vida E na vida de alguém que você ama E que precisa de ajuda Você só tem a ganhar Vamos combater este mal Juntos podemos salvar vidas Salvar famílias Pense nisso Tchau, tchau Tchau, tchau Voltamos mais rápido ainda Vamos continuar Com essa entrevista maravilhosa Que está nos esclarecendo Essas dúvidas Como proceder O que fazer Realmente há uma Discussão muito grande Eu tenho o direito de abrir a piscina Mas eu tenho o direito de levar a minha família Eu sou condomínio Eu sou dono de uma parte do prédio Por que a família tal vai e eu não posso ir Eu tenho o direito E é questionável Mas tem que haver o bom senso E principalmente o espírito de colaboração Porque nós estamos vivendo Uma fase muito difícil Onde milhares de pessoas estão morrendo Por causa do coronavírus Então Doutor Eu queria lhe fazer uma pergunta Que eu acho bastante importante Que está sendo hoje muito questionado Assembleia virtual tem valor? Tem As decisões tomadas Podem ser cobradas? Sim, tem valor Sim Tem total valor As assembleias É o que eu disse para vocês no início Nós teremos uma mudança Tudo o que está acontecendo Durante a pandemia Principalmente de forma tecnológica Com a máxima certeza Será incorporado Não só A nossa vida Nosso cotidiano Mas também Nos condomínios Nessa micro sociedade É muito interessante Nós termos videoconferência Nós temos É muito interessante Nós termos Assembleias virtuais É muito interessante Obviamente Não é fácil As pessoas estão aprendendo Estão aprendendo Mas existem plataformas Que são Que estão sendo elaboradas Estão sendo aperfeiçoadas Para que haja Assembleia virtual E há sim Uma Uma legalidade Nesse tipo de assembleia Nós vamos Vamos viabilizar Muitas pessoas Que acabam não indo Nas assembleias presenciais E aí Até mesmo Impulsionando ali Encorajando as pessoas A participarem De uma assembleia Virtual Óbvio Assembleia presencial Existem algumas discussões Imagina Uma assembleia virtual Com muita gente falando Então precisa Vai precisar de regras Precisando de regras Por exemplo Eu tenho ouvido falar Inclusive no prédio Que minha filha mora O problema Do questionamento Inclusive já há ações Nesse sentido Quando Você está tendo Uma assembleia Você tem uma proposta É uma coisa importante Te cai o sinal Da internet Você não consegue Participar Por causa Da queda de sinal E aí Como se resolve? Está sendo cerceado O meu direito De participação Não por minha culpa Mas por um valor externo Como fica a situação? Chama o TI Chama o TI É um problema Mas o que você está falando É um dos problemas Nós temos Algumas regras Que nós passamos Para nossos clientes É A seguinte coisa Primeiro Você tem que comunicar A sua obrigação Como síndico O presidente O diretor De associação Essa pessoa Que é responsável Por comunicar Primeiro Tem que ser Uma comunicação Que existirá Que existirá uma assembleia De forma Fidedigna Ou seja Que tenha Veracidade Que tenha Segurança Então Vamos utilizar Edital Ah Vai se utilizar Edital Ah Vamos todos No Whatsapp Gente O Whatsapp Para mim É um pouco complicado Por quê? Porque Muita gente Imaginem Imaginem Um grupo De moradores Com 365 Unidades Aí você Você Síndico Coloca Lá que vai ter Assembleia Depois de 300 pessoas Olhando E fazendo Comentário Alguma coisa Você não vai voltar Então é um pouco Complicado Mas você pode sim Colocar no Whatsapp Colocar no elevador Um comunicado Que será feito Em tal plataforma Tal dia Tal horário Né? Pode Ser feito Dessa forma Um e-mail Que é passado Então utilizar Vários meios Para que ser Que comunique Realmente Todas as pessoas Que fazem Parte Desse condomínio Segunda coisa Ata Tem que fazer Ata notarial Acabou Ata notarial Ter alguém Que Um secretário Que faça Redução A termo Do que aconteceu Na Assembleia Como é que foi votado Ata notarial Passar Passar Para todas As pessoas O que foi decidido Em Assembleia Para que não haja Nenhum tipo De problema Agora Caiu a internet Complicado Vai Vai anular Toda A Assembleia Porque caiu A internet De uma pessoa Muito complicado Tem que ser Muito bem Regrado O que vai acontecer Esse caso Que eu citei Não é um caso Que caiu Uma internet Naquela noite Na Assembleia Era uma discussão De vários itens De importância Para o condomínio De uma grande operadora Ela perdeu o sinal Ela teve problema técnico Perfeito Então atingiu Várias pessoas Que queriam participar Estavam participando Até cair o sinal A coisa mais importante Na votação Eles não Ah não Aí tudo bem Aí tem que ser Anulada essa Assembleia E refeita E refeita Teria que ser Refeita Ah sim Com a máxima certeza É Não é um caso Porque é um caso Para ter Agora Quando pegam Um grupo Grande de pessoas Sim E foi totalmente Alheio Uma operadora Aí sim Aí com a máxima certeza E hoje Os aplicativos Tá De participação Zoom Tudo Tá dando certo Nessas Assembleias Olha Para a Assembleia Assembleia Tem sido muito utilizado O Zoom O Zoom O Zoom tem sido muito utilizado O que Só que Algumas administradoras De condomínios Tem plataforma Tem software Que tem plataforma Própria Para esse tipo De Assembleia Então É como eu disse Ainda Nós estamos Engatinhando Nessa parte É um engatinho mesmo Viu Porque Tem algumas Administradores Não Mas é Nossa É a melhor Tá Engatinhando Porque eu tenho Algumas Algumas Comunicações De problemas Em plataformas É muito recente Ainda É recente É muito recente Ainda vai melhorar Muito isso Mas vai dar certo Vai Com certeza Vai dar certo Agora Abordando um problema Mais amplo O mercado imobiliário Como está a relação Porque pelo que eu vejo Começo do ano Parou Não havia nem negócios Imobiliários Agora está havendo Um pool imobiliário Impressionante Estão vendendo prédios Inteiros Em menos de um mês Não sei se pelos juros baixos Não sei qual o fator Eu não consigo entender Eles lançam o prédio Dois meses depois Eles desmontam já O O O apartamento O stand Não faltou a palavra E como Como que pode O mercado operar Quais as relações De comércio Que estão havendo A sua pergunta É maravilhosa Alguém sabe Responder Mas Você sabe Qual o Interessante O mercado imobiliário Ele Teve uma retomada Muito interessante Eu trabalho Para algumas Imobiliárias E Eu venho Conversando Com eles Porque isso É uma dúvida Que eu tenho Também Como é que As pessoas Por que Será que as pessoas Estão Procurando Imóveis E conversando Com alguns Clientes Que são Proprietárias De imobiliárias Nós percebemos O seguinte Nós temos Alguns Nichos De clientes Uma pessoa Está aproveitando Juros Mais baixos Porque realmente Os juros baixaram Para a compra De imóvel Até porque Precisa-se Fomentar Precisa-se Fomentar O mercado Para que Não haja Tanto Problema Como Estava Estava Tendo Com pandemia Ficou pior Bem pior As pessoas Se preocuparam Em guardar O dinheiro Para que não Sabiam O que ia acontecer Todo mundo Fez isso Então Parou Totalmente O que Alguns Corretores Alguns donos Imobiliários Me falaram Esses clientes Dizeram o seguinte Muitas pessoas Começaram a procurar De agosto De julho Final de julho Começo de agosto Para cá A procura está sendo Muito intensa Primeiro A procura De imóveis Menores Procura de imóveis Menores Querem vender O apartamento Ou imóvel Maior Mudar Para um imóvel Menor E ter uma reserva Guardar Um dinheirinho Aí Uma poupança Uma aplicação Para saber O que vai acontecer Ainda mais O ano que vem Algumas pessoas Perderam emprego Algumas não Várias pessoas Perderam emprego Então precisam Se realocar Vão para um Apartamento menor Para um imóvel menor Vendem imóveis maiores Eu conheço Algumas pessoas Nós fizemos A negociação De alguns clientes Que foram Que perderam emprego Saíram de um imóvel maior Foram para um imóvel menor E guardaram O valor Dessa diferença Para poder Até procurar Conseguiram Efetivar Se efetivar No emprego Isso acontece Bastante E tem algumas pessoas Que estão vendo Algumas oportunidades Aí nós vamos chamar De investidores São pessoas Que estão vendo Juros baixos Oportunidade De negócio Com imóveis Um pouco mais barato E comprando Porque os imóveis Pelo que nós estamos Analisando O mercado imobiliário Eu acredito Que lá para janeiro Fevereiro Os imóveis Vão ter um Aí Um boom De preço Não vai ficar Nos preços que estão Vai aumentar de novo Né Agora Aluguel Aluguel É interessante Porque aluguel As pessoas estão fazendo o que? Negociando muito O valor do aluguel Não vai na primeira oferta Eles estão procurando As pessoas estão Os clientes estão procurando Imóveis mais baratos Ou Ou mesmo É Renegociando o imóvel Que a pessoa está Renegociando o valor Do imóvel Né Nós temos Algumas Alguns clientes No escritório Que nós fomos procurados Nesses tempos Agora De procura De imóveis Desculpa A procura De negociação Negociação Então O que que está acontecendo As pessoas querem Reduzir O seu O valor Que paga de aluguel Que paga de aluguel O que está acontecendo Bastante também No mercado São pessoas Que tinham Imóvel Alugado Comércio Comércio Acabaram fechando O seu comércio E entregando Imóvel E acaba ficando Devendo Ali Algumas Alguns aluguéis Alguns encargos Algumas despesas Então Nós estamos Entrando Em negociação Com os locadores Também Para que O locador O locatário A gente tem um pouquinho Mais de procura Dos locatários Para a ajuda Do advogado Especialista Em direito imobiliário Para ajudar Ali Nessa Nessa parte E está havendo Sucesso Nessa negociação Está havendo Colaboração Das partes Sim Muita 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 Eu vejo Uma colaboração De locador E locatário Muita 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 Por que isso? Porque o locador Ele sabe Do que O que o seu locatário Está passando Porque ele também Está passando Pela mesma Coisa Não é um problema Específico Daquele locatário Ou específico Dos locatários Não É um problema É um problema Geral Então a pessoa O locador Ele entende Ele é sensível A esse tipo A esse problema A esse tipo de problema Ele entende Que o seu O seu cliente O seu locatário Está passando Por um Um perrengue Né? É um perrengue Está passando Por um perrengue Então Ele tem Às vezes Gente na família Que está Passando Por um problema Delicado Então Todos nós Estão Todos nós Estamos sensíveis Ao problema Do próximo Nesse Nesse tempo De coronavírus Obviamente Óbvio Existem pessoas Um pouco mais Duras Que não Não concordam Ah, não concordo Porque foi isso Que está no contrato Aí essa pessoa Que é insensível A negociação Que é muito 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 poucas Né? É ínfimo O Vai ter problema De receber Vai acabar Ficando com esse imóvel É Não vai Aberto Né? Sem vazio Sem um inquilino Ali E se nós tivermos Um pouco De tranquilidade Nós vamos passar Pelo problema Uma boa Negociação É muito Interessante Para ambas As partes Vamos passar Pelo problema E você Locador Terá O seu locatário Pagando E nós Podemos ainda Os locadores Pelo que eu vejo No meu dia a dia No cotidiano Essa diferença Do que era pago E do que começou A ser pago Né? É uma diferença Muitas e muitas Locadores Estão aceitando A receber Parcelado A partir de Fevereiro E março Ou março Do ano que vem Para que Segure realmente Ali o seu O seu negócio Que é o locatário Eu acho Peço permissão Para dizer Eu acho Que burro É o locador Que tem um bom Inquilino Que já Ocupa um imóvel Há algum tempo Mais de ano Sempre foi um bom Inquilino Cuidava do imóvel Pagava direitinho Nós estamos vivendo Uma situação Completamente Diferente A situação está Muito difícil Você vai jogar Fora um inquilino Bom inquilino Que está passando Um momento E vai jogar ali fora Vai perder esse inquilino Para depois ficar A mercê De pegar Pegar o inquilino Safado Que não paga Que vai te dar Problema na justiça O cara tem que Tem que saber A coisa tem que ser Inteligente Negociar Para não perder O inquilino Porque às vezes Você pode ficar Com o imóvel Mais de um ano Fechado Ou até mais Eu digo Que é o seguinte O bom locatário É igual o bom Empregado O bom empregado O empregado O empregado Já conhece A sua empresa Trabalha A bom tempo Na sua empresa Sabe o jeito Que a sua empresa Precisa Do trabalho Você investe Ali No empregado Aí deixa Ele ir embora Pela primeira oferta Perdeu o dinheiro Está perdendo dinheiro É a mesma coisa O locatário Investiu Está ali Vai eu deixar ele embora Espera Vamos segurar Vamos negociar E vai passar Tudo isso E você vai ter O locatário Pagando corretamente E um bom inquilino Doutor Uma pergunta Que me calma Eu sou meio otimista Eu estou vendo Um ano Em que pese Todas as dificuldades O povo brasileiro Vai dar a volta Por cima Tá E vai aquecer O comércio Tudo Como que o senhor Vê as relações Jurídicas Pós-pandemia Serão mais fáceis Serão mais difíceis A inadimplência A falta de comunicação E a falta de Ascentes das pessoas O senhor vê com otimismo Ou vê com dificuldade Pergunta difícil de responder Mas eu vejo com otimismo Eu sou otimista também Eu não sou pessimista não Eu sou bem otimista E eu estou vendo Que o mercado Começou a dar um A dar sinais Saiu da UTI Foi pro quarto Tá dando sinais De um De querer reaquecer Nós Muitas pessoas Estão achando Ah, mas O comércio As lojas Gente O nosso Natal Infelizmente Vai ser mais magro Do que os outros anos Bem mais magro Que os outros anos Mas Interessante Que as lojas Estão contratando O trabalho temporário Vai acontecer Vai acontecer Várias contratações Tomara que essas Contratações temporárias Sejam Sejam efetivas Sejam efetivadas Depois do Natal Como sempre foi Como sempre foi Agora Precisamos Esperar Da tempo ao tempo Obviamente Eu 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 não acredito Que as pessoas Vão pegar o décimo terceiro salário E Comprar Eu acho que muita gente Vai guardar esse dinheiro Pra saber Como vai ser O ano que vem Porque eu já escutei Algumas pessoas Eu participei de uma reunião Com alguns Com alguns donos de imobiliárias Estavam conversando o seguinte Como é que será A pandemia O ano que vem Será que vai ter pandemia O ano que vem Será que Quando começar ali Depois acabar Esse ar quente Começar Um pouquinho Esfriar Será que não vai ter Problemas respiratórios Voltar O coronavírus Pandemia Ninguém sabe Então Eu não acredito Não é pessimismo Não É otimismo até Eu acredito Que as pessoas Vão sim Se cuidar mais Vão sim Guardar um pouquinho Do dinheiro Vão pagar dívidas Mas Não acredito Que as pessoas Vão fazer O que faziam antes Gastar tudo No comércio No final do ano Não acredito Dessa forma Doutor Eu sou muito otimista Em relação ao ano Que vem Eu não sei Se por acreditar Ou por querer Esse verbo Eu não sei Eu acredito muito Na vacina Seja chinesa Japonesa Russa Não importa De onde ela vem Mas eu acho Que as vacinas Muitas vacinas Em desenvolvimento Quer dizer Eu acredito Que vem muita coisa boa Agora Eu sou meio cético Entre as pessoas Porque nós tivemos Um pré agora A pessoa recebeu Um dinheiro Já foram Para as lojas Gastar Depois parece Que pararam Você vai Nos shoppings Hoje Os shoppings Estão vazios Não tem ninguém Nos shoppings Quer dizer Eu não sei Quanto Que nós vamos Ou nós vamos ficar Quanto Que nós vamos Ter responsabilidade Economizar um pouco Ou vamos Gastar tudo O que você falou Tem um sentido Perfeito Eu também Comentei até Com a minha esposa Essa semana Eu também tenho Uma coisa bem interessante Eu sou muito observador E eu comecei Voltei ao shopping Mas para coisas Muito pontuais E muito pouco tempo E eu percebi isso O shopping Eu fui em dois shoppings Aqui em Campinas E nesses dois shoppings Eu vi assim O movimento Num sábado Quase Parado Quase parado Clube A minha filha Faz alguns esportes No clube Estou levando Também Clube Parado Domingo Nós fomos ao clube Que seria um dia É um dia quente Um dia que eu achei Nossa vai lotar Nós vamos ter que ir embora Meio rápido Quase ninguém Poucas pessoas Então Eu acredito Que as pessoas Ainda estão com medo Estão se reservando Vão fazer isso Vão fazer isso Financeira E também Com saúde Financeiramente E com a saúde Vão sim Ter alguns cuidados De todas as formas De uma forma geral E não sair aí Comprando E sair aglomerando Acredito que as pessoas Ainda têm bastante medo Né? Bastante medo Eu não consigo Ser tão otimista Em relação Às pessoas Eu tenho visto Que com a flexibilização Com essa melhora Um pouco mais de liberdade Aqui em São Paulo Nosso estúdio Fica na Lapa Eu vejo a Lapa Antigamente A polícia Era o tático móvel Era a rota Era todo mundo Passava Se você não estava de máscara O cara te intimava Te ameaçava Até te levar preso Hoje eu tenho visto Eu estou perto Da 12 de outubro Que é uma das Ruas mais importantes Da Lapa De comércio De tudo As pessoas estão usando A máscara Bastante no pescoço Eu não tenho visto Aquela responsabilidade De a pessoa usar a máscara No nariz De forma certa Para se proteger E proteger os outros As pessoas não estão usando A máscara Eu sou aqui de Campinas Né? Aqui em Campinas Tem multa Não conheço Ninguém Que foi multado Exato Aqui em Campinas Não conheço Mas Eu fui ao centro Da cidade Umas três vezes E Passei meio que rápido Mas eu vi as pessoas Usando máscara Eu vi as pessoas Usando máscara Poucas pessoas Com um pouco abaixo Do nariz Mas eu vi as pessoas Usando máscara Eu acredito que as pessoas É inerente Ao ser humano Flexibilizar também Né? Então elas começam A achar Ah, mas Você já voltou O comércio? Ah, você já voltou Já não precisa mais É, eu acho que Já tá meio controlado Gente, não tá controlado Tem que tomar cuidado A minha esposa é enfermeira Ela trabalha em hospital Ela tá preocupada ainda Então Não adianta Ah, tá tudo normal Não, não está Converse com médicos Pra vocês verem Né? Os telespectadores Você O pessoal do estúdio Converse com médicos Pergunta se eles estão tranquilos Eu converso com alguns amigos Que são médicos E não estão tranquilos Estão em pânico Não chega a ser pânico Mas preocupado Pô, mas O pessoal tá achando que acabou Não acabou ainda não Vamos Os condomínios Eu oriento todo mundo A tomar muito cuidado Nos condomínios Sempre Pra não ter nenhum tipo de problema Um surto no seu condomínio É verdade Doutor Que pena A nossa conversa Tá muito gostosa Eu tô aprendendo muito Por quem que pede ser advogado A minha área era criminal Eu parei de advogar já há alguns anos Está muito bom As dúvidas Sobre condomínio Que eu acho que todo mundo tem Eu posso ou não posso Eu devo ou não devo Então é muito legal As suas explicações São ótimas Eu tô tendo um prazer enorme Em entrevistar E agradeço muito De não ter Concedido Essa entrevista E no final Eu queria lhe abrir O microfone O senhor fazer Suas considerações finais Dizer Uma conclusão Daquilo que tá acontecendo E daquilo que o senhor acha Saindo um pouquinho De pandemia Abrindo um pouco mais O leque No direito imobiliário Eu acredito Que as pessoas Têm O brasileiro tem um problema O brasileiro não gosta muito De fazer preventivo Acabam assinando contratos Sem ter Uma pessoa Um especialista Ao lado Precisa ter Nós vemos Nós advogados Vemos Cotidianamente Nós vemos Problemas Que poderiam ser Elididos Com um profissional Ao lado Né Então Procurem um especialista Sempre Nessa parte De direito imobiliário Geralmente As pessoas Investem ali O seu dinheiro Na casa própria No sonho Então precisa Ter sempre Um especialista Ao lado Em matéria De condomínios Precisa ter Uma orientação Pra que não haja Nenhum tipo De problema De problema Os condomínios Eu vejo Os condomínios Muito preocupados Com isso Síndicos Presidentes De associação Muito preocupados Com os condomínios Trabalhando muito Eu Olha Eu tiro o chapéu Pro síndico E pro presidente De associação Que está ali Tem o seu trabalho E se doa Pro condomínio Eu admiro Muito Porque é muito Trabalhoso É uma responsabilidade Muito grande E as pessoas E essas pessoas Têm feito Um trabalho Muito 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 importante E muito legal E precisa Continuar dessa forma Eu acho que As minhas considerações Eram essas O senhor falou Uma coisa Que eu acho Muito importante A função Do advogado É preventiva É orientação É dizer Como você deve fazer Os cuidados Você vai Alugar um apartamento Você vai comprar Um imóvel Você vai pôr tudo aquilo Que você economizou Para realizar Teus sonhos Você faz De maneira aleatória Sem uma garantia Sem uma orientação Não façam isso Porque não adianta Você economizar Na fase de orientação Para gastar depois Na fase da briga Acordem Não levem desse jeito Consultem Não tenha medo De consultar um advogado O advogado O advogado está ali Para te ajudar O que o advogado gosta É poder te orientar Não vê você Amanhã perder o teu sonho Perdeu tudo O que você economizou Vamos ser responsáveis Gente O programa acabou Eu estou triste Eu estou encantado Com a entrevista Que nós tivemos Muito boa E agradeço muito Por tudo Que nos informou E nos ajudou Hoje Como é uma tradição No meu programa Eu sempre no final Eu faço questão De dizer de um lugar A nossa audiência É grande Numa TV web Nós temos audiência Muito grande Nós temos audiência No exterior Outro dia nós recebemos Informativo do Google Eu quase caí da cadeira Porque eu nunca imaginei Ter uma audiência Um país que para mim É da África Que eu pouco tinha ouvido falar Nós temos uma audiência danada Principalmente nos países De língua portuguesa Então gente Eu agradeço Tudo isso eu devo a vocês Muito Mas muito obrigado Por vocês participarem Por vocês darem sua opinião Nos criticarem Nos elogiarem Muito Mas muito obrigado O programa acabou Tchau